Vem, 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 Tô ignorante na cintura, o menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura Tô de carro, bicho na favela Olha a testadinha dela, muito gostante é ela Eu vou até bater palma pra rapar ela Olha a testadinha dela, muito gostante é ela Baby baby, I just need a cup Won't you be my snub, ay? You could be the one, ay? Get down with a handshake, baby I'm a new one than a house Olha a testadinha dela, muito gostante é ela Eu vou até bater palma pra rapar ela Olha a testadinha Tenta me evitar, não tem como Você acaba sentando, eu já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa rapa agora Oh, 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 oh Can't remember to forget you I killed her, keep it with me I'll do anything for the boy Let's get my last time to home and deny that I'll do anything Que é foda depois sem amor, vem pra cá sem sentimentos Tropa doce é amor, só moleque safado, parece até que não tem coração Tropa doce é amor, só moleque safado, parece até que não tem coração Problema é seu, se você se moveu, eu sou meduca de dia, ele é um p... Raspa Tiladim, Tiladim, girou Bom que é bom, coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vemos lá sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder, na ondinha do MD, sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o trem, então empina Ah, rebola pra mim, não havia Que é foda depois sem amor, vem pra cá sem sentimentos Tropa doce é amor, só moleque safado, parece até que não tem coração Tropa doce é amor, só moleque safado, parece até que não tem coração Problema é seu, se você se moveu, eu sou meduca de dia, ele é um p... Problema é seu, se você se moveu, eu sou meduca de dia, ele é um p... Problema é seu, se você se moveu... Que homem mentiroso dá misera Certa resposta Então eu vou Vou voltar curtir o baile no novo Ela é seu, pensando o bagulho todo Não se interessa quando vê a peça do moço É jovem, só nem me gostoso, gostoso Hoje eu tô embrasadão, vou pegar essa pretinha e vou sacar no rabetão Vou pegar essa pretinha e vou tacar com pressão Pela missão, ó O bi é o bis, não reclama não Que nós é pretinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca com pressão Então soca, soca no rabetão Toca com pressão Então soca, soca, soca no rabetão Toca com pressão Toca com pressão Toca com pressão Então vai rebolando, bora ver quem apaixona Você vem sentindo, eu vou dando batada Então vai rebolando, bora ver quem apaixona Você vem sentindo, eu vou dando batada Tadadou, mano, é meu medo Ela já me oculta, botei dentro Vou catucar, dando tapa no vento Vou catucar, dando tapa no vento Ela já me oculta, botei dentro No complexo do limão Bora, Biu, bora Biu Bora, Fido, Biu Bora, Fido, Biu É que o Filho do Piu ali é apoiando o Biu No complexo Bora, Biu, que é que o Biu Bora, Biu No complexo Para, Biu No complexo Tem aquela força de passar a galera A cabeça de cabeça de cabeça Eu nunca paro, só porque ela insiste Na 2-0-2, era a nossa suíte Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar Pose é o Pose é o malvadão Piquezinho da tropa do Pose Pose é o Pose é o malvadão Chato, chato, a tropa, pise Eu, sem nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Pose, te amo Se eu te pedi pra ficar Tchau Todo mundo Mas se você quiser Quebrando, reblando, vou no movimento Vira de lado, que eu te caio na tela Um chato, um chatró pra peseir Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Pois, e te amo Se eu te pedir pra ficar com a merda que não vai embora Sem ter pra perder, bebê, já passou da hora Tá baixada, abaixada Pega a sol do Fog, 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 Fog Pega a sol do Fog, 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 Fog Oi, oi Para, 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 eu já tá vendo Vem, 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 vem É bom, é bom, é bom Eu acho que você tá mais Cê sabe que é o copo e joga o Sprite O sangue tá na garagem Vou desfilar Tudo que eu falei vou conquistar E é tanto que só me derrubar Quando eu ficar com saudade Oh, oh, o gatinho está atrás de mim de novo Ele está furioso comigo Eu acho meu filho carinho Eu me ensino que eu vou me encaixar Meu gatinho Faz aquela posição do seu fetinho 2, 0, 2, 0, 1, só sua rede Geme só um pouquinho Geme pelo Se relaxa no macetinho Geme pelo Rebola sem perder o ritmo A verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Sei que a tua mente imagina nós na cama Sento gostoso, fêmea, lala de pijama, amor Não se acostuma Se apaixonar é complicado De corola blindado Desce Jack Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem Rebola de quatro Faz o seu nome De mexer-te na praga Te avistei de longe De corola blindado Quer foder com isso? Quer foder com isso em amor? Pode, 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 com jeito Quer foder com isso em amor? Pode, pode, gostoso comigo Essa é só uma botada na novinha Pula Pula Cabe, não pode, pode, com jeito doce Anitta Já sabe, eu te quero, não é de hoje Tão vem jogando ou rebolando ou só malandra Que a nossa noite termina na sua cara Vem agora Vem agora Vê se não demora Já tá dando minha hora Vem comigo que hoje a noite tá linda lá fora Sabe onde me encontrar pra gente ficar Mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força Por cima do meu garoto Fica com força Te toco, te toco, te toma Pra que a foda com senha Me arraixa pra caneta Pode fazer o que você quiser Eu fico de... Pula Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Vai, caralho O mano vai te devorar Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Que ele pique Ela jogou o rapão lá na selva Oi, oi Para, para e ver o JV Vem às vezes É de pó É de pó É de pó É de pó Ela acha você também